Bastante preocupado com meu país É por cada geração manda nudes Não sabiam que é um quintal Vivem no era a vitória Sobe, quente, respira, tá com pneumonia E a manja se prepara pra chamar o médico Se for me cá na rua não pode pra não sujar o shot Trás de em casa jogando o corte Os adiões de hoje são movidos a pós E chegou a segunda-feira é uma tristeza Rezão pela terça mas não fazem nada a semana inteira Em 35 eu vi a criançada bebendo milk shake Verde leite com Nescau Acordava mais cedo que o apresentador do Globo Rural Ajudava meu pai trabalhar sem preguiça e sem reclama Joga bola, vamo solta a pipa Já brinquei de mano mano eu já vou Já faz arranquei o dedo do pé, FM quer né? Mais fake de pé né? Na rua eu meto gol igual Pelé O meu time que tu quer, ninguém quer, todos querem quem não quer né? Tu olha na câmera responsa, minha mãe uma onça Deixava de castigo sem jogar bola uma noite Ou se liga que era foda a convivência com os amigos com piolho pra carai Porque coça, cê coça também né? Escabinha é pra quem pode não, pra quem quer Tu quer ser riquinha? Rápis, cabelão, mojo de ação, babá, belha babá, belha babá Ficou carecão! Tu se escondia, brincar e eu joguei bem Me representei, tu procurava em tudo e não encontrava ninguém não Palavra de conforto era o grito que salvava em todos que salvava todo mundo Então vai, vai Acabou o namoro na praça Hoje em dia é namoro de wi-fi Nem falava, escreve mais Só é tudo no emoji Não aguento, é ruim É paia demais Nem de casa sai Eles usam celular demais Sou capaz De provar com a multidão Com saudade da infância Vivida por mim há um tempo atrás Uns tempos quando a gente assistia Dragon Ball Chegava da escola e ia pra TV ligar Depois da TV Globo que eu ia almoçar A infância de hoje está presa a um PC E não saem, e não saem Nasci esperto, seis anos roubava a goiaba do pé da vizinha Minha mãe não sabia Mas minha brincadeira preferida na rua era apertar a campainha Juntava toda a galera O mais ousado da turma se fodia Se entregasse a galera Apanhava conduto, dobrasse ali na esquina Mas que fita? Hum 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 não Hoje não tem su não Ninguém treta mais não Tu vai preso meu irmão Vagabundo, ladrão As crianças hoje não brincam de verdade Só que Snapchat, Instagram, Whatsapp Verdadeira infância, só tenho saudade Pois é, né? Eu corri, escorregui, bati a cabeça e não dei um pill Mas o meu amigo riu Deu morro nele que o dente caiu Mesmo tem um dente, ele parou, me olhou e sorriu Como era primeiro de abril, então ele metiu Foi pra sala, foi a mais de mil Dizendo que tava meio febril Pegou os seus livros e no piscar de olhos ele sumiu Hoje irmão fulera, gente Chaves o iPhone caiu Dez anos eu tava jogando minha bola Hoje em dia a criança só quer saber do seu perfil Essas crianças de hoje só fogem da luta No quarto e sem liberdade Perdendo a infância Só sendo covarde Perdendo seu tempo com seu Whatsapp Na praça brincava de pula Pula, ninguém me segura Brinca até na chuva da minha mãe Levei uma surra, pô, cheguei sujo da rua Que se foda, apanhei o mesmo Depois vou brincar na lama Quer bem uma comida, santa é miújo Que não adianta maloqueiro Eu era muito com minha meira Nas caldo de madrugada era melhor Mas na verdade era só medo Se minha mãe pega no flagra Minha filha fica contra mim Respeita que eu sou foda, eu sou da época Dou preta pro dia Vem a Alemanha que era nóis ganhando Sempre jogador era porreta Basel, era chapa quente Jogador de futebol Era o zonho de muita gente A seleção que a gente tinha era outro nível Basel, era imbatível Mas não vejo mais nenhum pingo daquilo Faz tempo que não existe sumar Onde o Brasil é campeão É numa copa chamada corrupção Em cada racha eu vejo Quanto que meu pé é calejado Não tinha chuteiro Maneira descalço Cada chute no chão Já ficava couro, caia no choro Mas sair do jogo nem pensar Só se quebrasse o osso Mas dessa geração eu tenho dó Isso só tende a fake ou pior Aprender com a Pepe Com a Dora Aventureira Mano, para, 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 infância foda Os tempos quando a gente assiste a Dragon Ball Chegava da escola, ia pra TV ligar Depois da TV Globo que eu ia russa Ah, eu nunca reclamei do que sou, do que sou, não Agradeço pela infância que vivi, João O tempo foi bom, irmão Me arrulei, não me arrependo de nada Que eu fiz, não me arrependo, não Eu sou doidão Usa um tela, fica louco Eu sou raiz, João Sente a colisão, então que dentro Eu tenho moleque aqui por meio Desse rap te falei da minha infância Que foi só café com pão